E como ela é chamada de sangue no coração Eu tenho saudade, reflete para ver a menina que vem Ela vem e sempre eu tenho, eu tenho um olhar E vai ver você no céu, não tem queimar Hoje sim, descesse, minha dança e desferrar Não parei nem duvisa, pensando em me dar Posso, mas você não tem Eu, a gente não vai buscar, queira só, queira só, queira só, queira só E fica com as calas, ok, ó